Como é de conhecimento de todos, devíamos estar aqui os quatro candidatos para poder permitir que esse encontro fosse de fato o encontro não só da situação, também para o bem da nação moçambicana. Não sei se há uma justificação da ausência do quarto candidato, mas alguma observação? E saudar os candidatos. Eu queria, em primeiro lugar, te pedir, senhor presidente, para que possamos ir ao encontro do problema. Se o problema é o processo, há uma razão suficiente para o candidato que está ausente para estar aqui conosco. Se nós, os três aqui, vamos reunir, não estamos a atrasar nada. Porque ele é o centro do problema. Isto porque quem convocou a manifestação foi ele. E a sua ausência é perigosa. Na medida em que nós queremos coisas sérias, responsáveis, e queremos resolver os problemas. A ausência dele, nada vamos resolver aqui. Não há nada que vamos resolver. A ausência dele é perigosa. Para dizer que há uma necessidade do senhor presidente, como há magistrado da nação, de fazer tudo para que ele possa estar no país. Mas há uma coisa. A procuradoria tem um processo contra este cidadão. É preciso que façam alguma coisa para que possamos ter ele aqui no país. E em relação à sua segurança. E muito obrigado. Muito obrigado, Excelência. Sua Excelência, Presidente da República, A semelhança dos outros dois candidatos aqui presentes, queríamos, em primeiro lugar, agradecer o convite endereçado por V. Exª. Aos quatro candidatos e mais uma vez elogiar esta iniciativa por parte de V. Exª. como chefe do Estado e o mais alto magistrado da nação moçambicana. e a semelhança dos outros dois candidatos aqui presentes, nós achamos que devíamos estar presentes neste diálogo, por forma que, como foi dito o tema, pudéssemos falar, uma vez que é a falar que a gente se entende, para encontrar-se uma solução em relação a este tema que aqui foi colocado. Por isso, a semelhança dos outros candidatos, em jeito de introdução, queríamos agradecer este convite e, mais uma vez, endereçar os parabéns a V. Exª. e a Presidente da República por ter-nos convidado para este diálogo. e, já no formato, dois, três, ou melhor, quatro, três, e agora três, um ou um, três, vamos, na medida do possível, dizer mais coisas, se for necessário. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Para que vi, o denominador é comum, foi um encontro convocado num determinado formato e foi neste formato que foi aceito. Acredito que todos aceitaram, todos aceitaram, como eu disse, que estariam aqui e estariam uns com algumas condições. Aliás, uma das condições que o candidato do MDN manifestou mesmo aqui, não fugiu daquilo que tinha sido como compromisso. Gostaria que o formato do encontro acontecesse na presença de todos e é o denominador comum. Vamos alterar, irei, vamos tentar preparar outra forma, de encontrar outra forma. Então, vamos cansar. Nós, os moçambicanos, temos que resolver o nosso problema. Vamos ver qual é o figurino que agora vamos definir. Poder aí começar com o figurino um a um. Convosco, grande parte fala, mas podemos falar de uma maneira institucionalizada para aquilo que falamos que fique como um aspecto já abordado de forma legal, legal no sentido formal. E depois vamos colher mais sensibilidades de pessoas bem, de pessoas de vontade, para ver se se resolve o problema.